Michel, já tô indo, tá? Pra onde é que você tá indo? Mas hoje, agora? É, pro personal. Eu tenho terça, quarta, quinta, sexta, como sempre, você sabe. Personal, Marcelo? Mas é que... Você não viu? Nos jornais, a polícia expediu meu mandato de prisão, tá? Em tudo quanto é jornal. Eu não leio, só. Não vejo esse tipo de coisa. Pô, Marcelo. Acabei organizando um comício, você não viu? Que comício? Um comício pra todos meus apoiadores, meus fãs, tá todo mundo vindo pra cá. Pra que horas vai ser isso? Às cinco. Já são oito. É. O pessoal demora, né, no Brasil pra chegar mesmo, assim, é... Às dez isso aqui vai tá bombando, com certeza. Isso aqui vai tá... É, com certeza. Vai tá uma festa boa. Muita gente confirmou no Face. Ah, é. Vem Lobão, vem Reinaldo Acevedo, vem pessoal do MBL, é. Uhum. Michel, olha, eu vou lá rapidinho, tá bem? E eu volto onde você se é preso. Espera aqui um pouquinho antes disso aqui dar uma... Hein? Tomar um isquinho aqui comigo. Ih, deixa eu ver quem tá ligando aqui. Ó, e aí, queridão? Tá começando, hein? É, isso aqui vai... Vai ser uma festa de arromba. Oi? Você não tá vindo? Tá. Não, tudo bem, bacana. Não, você que vai perder aqui esse festão. Não, tô brincando. Ok, um beijo, querido. Não vem. Tá, eu já volto. Tá bom? Calma aí. Eu vou resistir até o fim. Isso, isso mesmo. Beijo. 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 Ó, essa é aquela meninada divertida do MBL, quer ver? Pá, boa noite. Meu nome é Wellerson, eu vi que tá lá na NET aí. Wellerson, você gosta de lobão? Povo brasileiro, eu estou aqui com pessoas que manifestaram apoio, que vieram aqui, pessoas que bateram na porta do jaburu pra dizer que tiveram melhorias no governo Temer e que aprovam o meu governo. Então, são pessoas que estão com o Temer e resolveram pedir a minha libertação e dizer que essa prisão é o golpe. Então, todos... Temer livre! Era pra falar, Temer livre. Todos juntos. A gente tinha combinado. Não, quando eu falar pra falar, todos juntos. Vamos lá. Temer livre! A gente tinha combinado de falar. Quando fizeram assim, todos falam juntos. Oi, tem licença. Eu passei aqui, eu tenho parcelante aí. Só fala aqui, só fala isso. Daí você corta essa parte... Temer, Temer livre. Não, junto, junto comigo. Temer... 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 Temer livre. Obrigado.